E agora vamos conhecer a história de uma jovem que precisou abandonar os estudos aos 15 anos para trabalhar e ajudar no sustento da família. Com o programa Pé de Meia, já sancionado pelo presidente Lula, o governo federal quer justamente mudar essa realidade e garantir a permanência de estudantes na escola até que completem o ensino médio. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. Quando tinha 15 anos, Yanka tomou uma decisão. Deixar a escola para ajudar a mãe a cuidar dos cinco irmãos mais novos e contribuir no sustento da casa. Ela queria ser atriz ou psicóloga e hoje, aos 24 anos, sente que esse ainda é um sonho distante. No momento agora está um pouco difícil, mas assim que ficar um pouco melhor as condições, eu penso em voltar sem estudar. A gravidez precoce também adiou os planos, mas para os filhos, ela quer uma realidade diferente. Das três crianças, só a menor de dois anos ainda não está na escola. Para eles eu quero diferente, eu quero que eles terminem e depois vão logo para a faculdade. Para eles eu quero tudo diferente. E para evitar que estudantes com dificuldades financeiras abandonem os estudos, o governo federal lançou o programa Pé de Meia. A ideia é pagar um benefício mensal para alunos de baixa renda da rede pública de ensino, matriculados no ensino médio. Podem participar do programa estudantes de baixa renda, pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Terá prioridade quem tem renda familiar per capita mensal de até R$ 218,00 por mês. Para a modalidade de educação de jovens e adultos, EJA vão receber o incentivo estudantes de 19 a 24 anos. Para ter direito ao benefício, o estudante deve efetivar a matrícula no início de cada ano letivo, frequentar pelo menos 80% das aulas e não pode reprovar. É preciso ainda participar de exames do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica e fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no último ano letivo. Os repasses serão feitos diretamente para a conta do estudante, na forma de uma espécie de poupança. Mas os valores ainda não foram definidos. O Ministério da Educação ainda vai regulamentar o programa. Cerca de 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados, com um investimento previsto de R$ 7 bilhões por ano. A presidente da União dos Estudantes Secundaristas comemorou a iniciativa e disse que essa era uma demanda antiga do setor. A gente tem essa expectativa que na prática isso consiga de fato combater a evasão escolar e incentivar os estudantes a terem de educação de aula. Porque é muito difícil você precisar escolher entre estudar e sobreviver. E essa bolsa vem justamente com esse intuito de falar assim, vocês estão no ensino médio, vocês não precisam escolher agora entre estudar e sobreviver e é possível trilhar os caminhos para a universidade. Então a gente acredita que essa bolsa é estratégica e a gente espera que na prática ela sirva como esse combate à evasão escolar e o incentivo de continuar e permanecer dentro da sala de aula. Para a Ianka, uma esperança de que todos consigam concluir os estudos e tenham um futuro de mais oportunidades. Eu acredito que com o estudo a gente vai mais longe.